Um trabalhador da empresa de alimentos BRF, em Embu das Artes, morreu nessa última sexta-feira, preso em uma câmara de congelados em uma temperatura de 18 graus negativos. O incidente ocorreu quando uma parede de pallets desabou em frente à porta da câmara, o que impossibilitou a saída da vítima. Segundo o Corpo de Bombeiros, um outro funcionário também tinha ficado preso na câmara e conseguiu escapar com ferimentos leves. A BRF afirmou em nota que todos os protocolos de segurança foram acionados e que está prestando apoio aos envolvidos. A área afetada foi isolada e as causas do incidente ainda estão sendo investigadas. Essa notícia está relacionada ao tema das lives que a doutora Boa Nova está realizando com a doutora Carolina Marinho. Saúde ocupacional. Sua importância para a segurança do trabalho. A primeira live já está disponível no canal do YouTube, arroba Olhar de Fiscal. A próxima será realizada no dia 29 de agosto, às 21h. Não perca! A primeira live já está disponível no canal do YouTube, arroba Olhar de Fiscal.